A Constituição nas disposições transitórias estabeleceu um prazo de cinco anos para a demarcação das terras indígenas. Isso nunca foi feito. Levou-se um tempo enorme para que se fizesse essa demarcação e ainda hoje se processa ou processam-se demarcações. Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Porque quanto mais divergência houver nessa temática, maior a instabilidade social.